A Cruz Cravada A nação estremeceu Santa Cruz não pereceu Pra que o futuro soubesse Porque o índio padece O pouco que não morreu Quem sabe até foi trincheira De um mercenário tirano Que matou algum irmão Numa mirada certeira Na capital missioneira Como se inimiga fosse Mas a cruz nunca curvou-se Até hoje está altiva Mantendo a memória viva De um povo que dizimou-se Quando o sol numa centelha Por entre seus braços vara As sombras ficha e dispara Deita na terra vermelha Como alguém que a joelha Meditando numa reza Pedindo a terra que preza Que nunca mais se repita Aquela guerra maldita Com ódio que mais despreza De pedra fria é a cruz Solita lá no relento Ouvi no aço ouviu do vento Quando a noite engole a luz Voz do povo de Jesus Que morreu por ter querência E por ela uma consciência De não deixá-la por nada Ficou só a cruz plantada Ficou só a cruz plantada Pra toda a nossa existência Quem somente pedra vê Tem no peito uma frieza Vivendo na incerteza Se quer em seu mundo crer Não tem consciência nem lê Tem livro jamais escrito No verso menos bonito Que não ganhou corredor Só a voz de um pajador Que guitarreia Solito Quem somente pedra vê Tem no peito uma frieza Vivendo na incerteza Vivendo na incerteza Se quer em seu mundo crer Não tem consciência nem lê Em livro jamais escrito No verso menos bonito Que não ganhou corredor Só a voz de um pajador Que guitarreia Solito E aí